Siga no sentido leste em rodovia Natal Passareli Ah, não vem para cima de mim aqui, meu filho Está por aí E eu Não vai voltar, né? Não sei se ele vai voltar Não vai voltar Em 2,6 km, faz uma curva suave à direita para a rodovia Nelson-Leopoldino Por hoje, já deu, William É verdade Aqui tem várias caminhões chegando ali, tem um zinho ali, tem um cara aí de novo Tem várias, mas tem um zinho ali Um zinho Tem a sua cara Lá Vem lá atrás, tem um caminhão canapês, tem a sua cara aí, tem os três juntos Um pôr de vozes, eu quero dizer Bem, agora terminamos o nosso passeio pelo interior de Cândido Mota e Palmital E agora nós estamos indo para a cidade de Bandeirantes, onde vamos pernoitar. Foi um bom dia, Eliana. Oi. Foi proveitoso? Foi. Então, em um quilômetro, faça uma curva suave à direita para a rodovia Nelson Leopoldino. Então, em um quilômetro, você faça essa curva suave à direita. Com certeza. Então, vamos sim. Agora nós estamos descendo um pouquinho e vamos atravessar a ponte do rio Paranapanema. Então, após essa travessia, estaremos no estado... Continuem ponte sobre o rio Paranapanema. Paraná. Vamos atravessar a ponte. E o rio Paranapanema sob nós. Olha lá, outra usina. Em 15 quilômetros, vire à direita para a rodovia Belo Peixoto. Contra a usina. Estamos em Paraná. Maraná. E o rio Paranapanema sob nós. Então, vamos lá. E o rio Paraná, mais vamosימinho. Vire à direita para a rodoviauba. Vamos lá. E o rio Paraná. E o rodovia就到 perto. E o rio Paraná, mais vire à direita para a rodovia limpa. Lugou ali na frente, nós estamos subindo, e vai à direita. Em 500 metros, vire à direita para a Rodovia Melo Peixoto. Não tem o semáforo, né? Abriu? Está aberto, eu sei. Agora... Em 15 km, mantenha-se à esquerda para montor no Rodoviário de Bandeirantes. Está passando. É então. O circuito está ali, caminhando do outro lado. Aqui, segue? Vai, segue. Ele falou em 15 km. Então, segue. Agora é sinal. Aqui não é a bandeirante, é Andirá. Andirá. Olha o tamanho da usidão em cima. É. Manda-me. Aqui, clique. Queira-te. Aqui. Aqui, vamos lá. Quintal. 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 Cauta! Quintal. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal